Bom dia! Que alegria! Hoje é segunda-feira, mais uma semana se inicia e esta está recheada de atividades, brincadeiras e muita diversão. Para embelezar ainda mais o nosso dia, a professora trouxe uma poesia e esta foi escrita por Vinícius de Moraes e o seu nome é As Borboletas. Então vamos lá? As borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas, borboletas azuis gostam de muita luz, as amarelinhas são tão bonitinhas e as pretas então? Oh, que escuridão! Crianças, quem foi que escreveu esta poesia? Qual é o nome dela? Quais as cores das belas borboletas? Agora, observem esta palavra, borboletas. Qual é a letra inicial desta palavra? Você sabe? Eu tenho certeza que sim, porque nós já aprendemos esta consoante. É a consoante B. Então agora, vamos fazer uma atividade incrível usando esta consoante. Vamos lá? Para isto, você vai precisar de uma folha branca e de uma canetinha, lápis de cor, de giz de cera. No centro da sua folha, você vai escrever a consoante B. Assim como a professora escreveu. E agora, nós vamos fazer uma mágica! Você não vai acreditar, mas esta consoante em um bicho vai se transformar. Então, nós vamos escolher uma cor de tinta bem bonita e nós vamos pintar toda a consoante B. Depois, você vai dobrar a sua folha ao meio e vai passar as suas mãos, os seus dedos, sobre a letra que você desenhou e coloriu. Aí, quando você abrir... Tcharam! O que formou? Eu vou enfeitar! Formou uma linda borboleta! Crianças, eu acho que eu vou deixar a minha borboleta bem bonita. Vamos enfeitá-la? Eu vou fazer alguns círculos na minha borboleta. Façam círculos aí na sua borboleta também. Vai ficar demais esta borboleta. Está ficando linda! Vocês gostaram? Ah, eu achei que ficou bem bonita! Agora, vamos contar quantos círculos a professora desenhou? Um, dois, três, quatro. Quantos círculos? Quatro! Quem é que sabe escrever este numeral? Vamos aprender? Para escrever é muito fácil. Olha só! Apresento a você o numeral quatro. Desce, vira e desce. Vamos de novo? Desce, vira e desce. Numeral quatro. E a professora fez quatro círculos. Agora, nós vamos treinar o numeral quatro. Você vai treinar na tarefa da sua borboleta. E vai treinar também no seu caderno de desenho, tá bom? Assim! E não se esqueçam de escrever o seu nome. Eu vou escrever o meu. Ficou muito lindo, não ficou? Eu achei! E agora, você vai tirar uma foto bem bonita. Vai gravar um vídeo do seu... Da sua borboleta, do seu numeral, do seu nome. E vai enviar as suas professoras, tá bom? Um beijo bem carinhoso. Um abraço bem apertado, cheio de saudades. Boa semana! Até mais!